Uma forma de cobrar débitos de forma mais rápida, com custos menores e sem a necessidade de entrar na justiça. A partir de novembro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai passar a cobrar dívidas de até um milhão de reais por meio de protesto extrajudicial eletrônico. Em dezembro, débitos maiores que um milhão de reais também vão ser encaminhados aos tabelionatos para protesto. O tipo de cobrança já era feito desde 2013 para dívidas menores de 20 mil reais e já conseguiu recuperar quase 650 milhões de reais. Agora, com um valor maior, a expectativa da Fazenda Nacional é recuperar 4 bilhões 650 milhões de reais.